O médico André Morrone é do Núcleo de Educação Itinerante do SAMU Sudoeste. Os veículos de comunicação, como os da Rede Selinauta, são considerados da equipe de linha de frente neste período de pandemia, assim como os profissionais de saúde e de outros segmentos essenciais, que não pararam neste período. Os veículos de comunicação também continuaram trabalhando, já que neste momento a informação segura também é importante para a população. Neste momento desta pandemia, nós temos que ter muita tranquilidade com o que está acontecendo. As pessoas têm que ter as melhores informações possíveis e essa questão da biossegurança está para o profissional de saúde em primeiro lugar, para o cidadão, para todo mundo. Se nós nos organizarmos do ponto de vista da sociedade, e ter essas normas de biossegurança efetivamente realizadas por cada cidadão, nós vamos passar por essa pandemia de uma maneira muito mais tranquila, sem precisar ter um extremo medo das coisas, mas respeitando essas regras, essas regras técnicas, é muito importante para todos nós e principalmente para nós da saúde. Qual que é o meio termo, doutor? A gente tem percebido pessoas assim, até pode citar alguns exemplos, pessoas preocupadas demais e outras preocupadas de menos. O ideal é que tenhamos a preocupação, mas de maneira equilibrada. Exatamente, Mitruti. Essa preocupação normal que todo mundo tem, eu acho que tem que ser mesmo. Os excessos, tanto para mais quanto para menos, não só agora, mas acho que sempre foram ruins. Então, a questão de uma boa informação, uma boa fonte de referência, os protocolos do Ministério da Saúde, da Anvisa, que falam exatamente dessas convivências sociais, dessas regras e, no nosso caso, até dos equipamentos de proteção individual que o profissional de saúde tem que ter, usar de maneira adequada, isso tudo a gente seguindo com muita serenidade, muita tranquilidade e muita técnica nesse momento, nós vamos superar essa crise de uma maneira bem tranquila. Eu acho que é isso que é importante para todos nós, a calma em primeiro lugar, a gente aprender a lidar com uma nova situação, que é nova para o mundo inteiro, não é só para o Brasil, não é só para o sudoeste do Paraná. A gente, aprendendo essas novas regras, a gente vai conseguir conviver bem com essa situação. A ideia da visita de hoje foi verificar as condições do ambiente de trabalho e também trazer orientações para os profissionais que continuam trabalhando. Eu estou numa distância biossegura, estou a dois metros de quem está fazendo a filmagem, a dois metros do Mitrute aqui também. Então, as regras de biossegurança, a gente ir respeitando. Agora, se eu estivesse muito próximo, etc., a questão nossa aqui de usar máscara de tecido seria utilizada. Então, a gente tendo essa noção do que é bom para nós, desse autocuidado, a gente fala assim, o cuidado nessa época de pandemia não é só do gestor em saúde, não é só do prefeito, do governador, do presidente, do mundo inteiro. Nós, como cidadão, nós, como pessoas de bem, temos que olhar e fazer a nossa parte. A gente conseguindo fazer isso, eu acho que a gente vai ter uma qualidade de vida muito boa nesse momento também. Orientações que também são úteis para a comunidade em geral, que passam a ser exibidas em partes no programa Repórter Cidadão.